E aí família da Grande Sinto Novo Lá, minha gente, vamos fazer uma entrega agora, aqui pertinho capoeira né, caiteza que diga, de duas marrando essa da Sunrock, vamos levar dois animal para aumentar a produção do nosso amigo lá, vamos embarcar aqui, do jeito agora que nós estamos aprendendo né, que é deixar o reboque inclinado e elas subirem, vai ser duas, vamos ver se tá certo. Ah, outra, outra junto, outra junto, senão não sobe não, volta. Tudo certo, sem nenhum trabalho, foi bom demais hein, bota o peso seu em cima assim, olha o vírus que não nosa aqui, vamos ver agora né, se pegar certo, pode ser. Tem mais uma questão, a ração tá na moda, esqueci de me tirar, haha. Já tá ali, deixa eu deixar o marcado lá. Minha bota, deixa eu gastar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, família da Grand City Novo Lar Gente, tá me entregando aqui a João Duis Marran Na nossa parceria com a São Roque Olha as qualidades Teve uma que foi fujona, pulou no caminho Aqui embaixo E aí, João, tá satisfeito com as bichonas? Não, satisfeitos, são boas É do jeito que eu falei? É, que valeu Primeira, primeira São lindas Nosso amigo João tá representando aqui a cidade de Caetês É Caetês, aqui É Caetês, aqui É Caetês de um lado E um lado com as flores do outro, né? É, é Olha, bora É bom não dar trabalho, não Na boca, filha João, faz muito tempo que você trabalha com selinos? Faz um bom tempo já viu Só que eu só criava dessas piauzinhas Aí, depois que eu comprei duas a vocês Aí gostei, né? Tem que ser com raça, porque aumenta rápido As piaus demoram demais Com raça não, cresce ligeiro demais A genética é diferente, né? É E a conversão alimentar também É, como um pouquinho, né? Cresce muito Olha uma pâmula do animal, olha a quantidade de teto aí É Isso aí é a máquina de fazer coiquinho Essas são boas mesmo Essas são boas Fora 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 Oi, meu povo Só esclarecido Paulo, você está fazendo um redor de arraste Enquanto não vai Porque na hora que a gente parou Explica a essa aqui Essa aqui pulou E eu tive que ir lá atrás buscar ela Porque agora eu estou nessa peleja Vai, vai, vai dar certo É Agora eu estou lá na frente Agora eu vou acessar o colinho Que elas vão se bora Elas não andam não É das desfilas Eita, vamos entrar agora Entra não, entra não Tudo passeio aí Vai, vai Vai, vai Vai, garota Vai, garota Ai 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 Estou na trilha certa Bora Olha, o segredo para você mexer com o suíno É você ter paciência Não se estressar Deixar eles fazerem a vontade dele Mas não ir para o caminho que eles queiram Por o seu caminho Mas assim Você não tem estresse não Eu indo para o caminho que nós queremos Sem nenhum estresse E assim vai Calga Trabalho Foi tudo o que fez Esse projeto aí Foi tudo o que fez Da construção dos tijolos Não foi junto Foi Quanto tempo já está fazendo a brincadeira Uns três meses já Eu acho que eu comecei Faz dia já Porque eu trabalho um pouquinho Que não tem tempo Que eu leito com gado Tem que tirar leite Para poder ir para ali Eu só trabalho até meio dia Ali na obra Mas não fez uma coisa bem feita A gente veio à noite E a gente viu hoje Na amostra de dia Tá de dia para vocês aí Acharam o caminho dela já É essa aqui Echar aqui Olha a família Amarrando a entrega aí De um feijão a barra Especialmente para ela Não foi João? Foi Terminou essa semana Outra vez estava coberta Essa aqui é a parte não Não, estava coberta Mas tem outra parede aqui Que ela era mais pequena Era mesmo Aí eu Reboquei e tirei essa parede aí Porque já tinha esse corredor Eu não precisava do outro Olha o top, viu? Olha o sorremarrão na câmera Olha Olha aqui nessa câmera Olha o sorremarrão Olha o vaso lindo Olha o sorremarrão É Hum Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou A gente diga uma coisa Mostrar que é a sua criação Mostrar Aqui estão já bem pertinho Dia 23 agora Ela se completa a conta Sim Essas duas O João O que eu acho Mais legal lá Que você está fluindo É que você mesmo É o próprio construtor É que eu faço em tudo É muito bonito isso Essa questão dos ferros Você fez aqui Porque muita gente faz a questão Como eu posso dizer Meu Deus do céu A baia compartilhada E você trabalhar aqui já Com elas separadas Assim Enxertadas E você separa Me diga por que Você acha um melhor manejo Dessa forma que você fez Se é a questão do espaço É porque eu tinha umas ali Que Estava no baia compartilhada Aí uma Dava na outra E aqui Ela não comia direito Aí quando ela pariu Ela só pariu Seis porquinhos E assumiu Vem três fetos secos Eu acredito Uma do estresse Né É isso mesmo Ela não comia esse também É o estresse Então é bom Você fazer uma Pronto Tem essas duas Que você colocou ali Se você cruzar elas Duas no mesmo tempo Ali elas são amiga Ali elas vão ficar de boa Agora se for uma Diferente da outra Que não cresceu junto Aí ficaram ainda Mas as minhas Eram as duas Petrã Sim É As que você trouxeram Aí tinha umas que comia E não deixava a outra comer Batia nela Mas menina As minhas Estou arengando Então me conta agora Das suas meninas Quanto tempo Estão cada um ano De gestação Essas aqui Vão completar agora Dia 23 Tem outra ali Que vai dia 28 E tem outras Que é dia 10 de novembro As duroca As Petrã Que as te trouxe As Petrã Estão com 60 de ama Deixa eu mostrar elas Tá com uns 40 Olha meu povo Tem essa daqui Que ela é uma Duroca Petrã É Duroca Petrã Ela é linda Ela é linda Ela é muito bonita Vai dar um leitão Muito bonito E a que a gente trouxe Da outra vez Foi essas duas Não foi? Na entrega Então É uma bichona grande Viu Estão enorme Tem mais Leitãozinho aqui Me mostra agora O reprodutor Seu reprodutor Que ele é um Senhor reprodutor Não é verdade? É Ele tá há quanto tempo? Tá com um ano e pouquinho Acho que um ano e dois meses Por aí Olha meu povo Esse gigante Aquele é um Pietrã Com duroca Muito raça Visto é pesadão Bonito Foi? Foi? Mas não pega não Ele lá Tu é emoção Olha você A gente come de cachorro Aqui E também tem Eita Já tem leitãozinho Aqui Tem Essa aí Faria tá com cinco dias Essa aí é uma piauzinha É Mas Ela puxou muito rápido É Qualidade do leitão Por causa do reprodutor É É É 50% do reprodutor E 50% da mamãe É Que legal É muito bonitinho Eles Viu? É esse picadinho Meu povo Ficou bonitinho Eita E tudo aqui Pra você que fez Foi Essa é questão É Mas não terminei não Ainda mais devagarzinho Vou terminando É Com certeza Foi bom demais Parabéns Bom família Agora eu vou identificar Qual é o resisto Que é com o V5 Aí eu vou identificar Agora aqui Muita gente Tem dúvida Nessa questão Da orelha A orelha é a marcação De lote Essa aqui é a 200 Essa é a primeira Tá logo em cima Aqui 227 Dois 227 É esse primeiro aqui Agora vamos olhar a outra A outra tem mais Três aqui Trezentos E Três e pouco Aí fala sobre a caixão Da cobertura dela É Isso aqui É Quando a Marran chega Diretamente pra granja Ela vem no caminhão Tem uma longa viagem Ela vai dar um cio de estresse Que é o cio da viagem Não é recomendado Fazer a monta nesse cio O bom é você esperar Quando passar esse cio Você entra com a ração De lactação Quando a gente completar O próximo cio Você faz a monta dela E volta pra gestação A ração né E agora eu já achei a outra Agora João Já tem as Petran Tem Petran Tudo volto Agora tem uma das melhores mamães do mundo Se quiser comprar o brinco Pra marcar elas Essa aqui É a 200 e 227 E a outra é 348 Mas parece que não tem um olho no lado A da dona da parede Não é fácil de ficar A orelha da outra tem mais cor É Mais número 158 Vai acompanhar A cartão do leitãozinho dela Né Falcete Vai falando pra gente Vai falando pra gente Aí 358 Pronto Isso aí João Resiste e entrega aí pessoal Agora ele vai produzir Tricórnio Que vai produzir Tricórnio Que vai produzir o F2 Pronto pra engorda mesmo Animal Despepto Despeitamente pra engorda Top mesmo É Que tem Então vai ter Que faz o trabalho Despeitamente Então qualquer coisa João Tu também faz o engorda Né É É o trabalho que engorda É Então vai que pode Tender uma entregada De uma E ficar com a entregada De outra Espeitamente pra você Porque você é ator de desenvolvimento É Pra ter qualidade Genética Com o pessoal Metade dentro do peso Não é só o outro É Agora só vai produzir É Tira bonitinho o barrão Tira 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 bom É E aí família É sete É sete Sete leitão De qualidade Quantos dias? Cinco dias Cinco dias Hoje Deputado Ração Eu não coloquei A gente tem que arrumar um coxinho Tem que arrumar por aí Sete dias Já bota a ração Uma chupetinha Para beber água É Mas chupeta não Coloca não Coloca um coxinho Bota um tambor Que eu fiz lá na minha Bota um tambor E bota uma chupeta nele É É É um tambor Normal de 20 litros Até de 20 litros dá Aí bota uma chupeta nele Aí eles bebem Aí aprendem na chupeta É Ali na outra tem Sabe Mas só que eles derramam Aqui só É Tambor Tão sabido Então Ali tem outra Tem outra gaiola ali Tem uma crechezinha lá Outra matriz ali E outra maternidade Como tem ali baixo Vamos cá É um bota É vaca do leite É Quanto litro de leite Dá as vacas Dá média de 20 Pela outra Aí é só uma tirada Duas tiradas Eu tiro Tiro bem cedo Tiro tarde Aí dá mais ou menos 10 Cada tirada É 20 no dia Esse cachorro parece um vizinho Eu passei O bicho levantou Essa arrepiou Digo Rapaz Fica aí Ele correu Eu digo Eu não vou me confiar não Tem uma galã de madeira Aqui Essa inteira Ou já conta Não sei se ela vai parir Daqui pra amanhã Deve parir 114 dias Esse cachorro parece que passa É Você tá cheio Não tá Tá Aí Uma porca no dia de parir Ela tá desse jeito A minha não tá E tudo valendo não Ela tem muito duro Não tem muito duro Não tem muito duro Mas o bicho tá cheio E a da gente vai feitar Senão tá sossegado É, dá jeito que ele não tá assim. Tá com leitão, assim. É fácil. Você tá cheia, viu? É do reprodutor mesmo, né? É. Vai sair bonita, hein? Sair bonitinho. É uma justiçazinha boa danada. É fácil. Vai ser boa. Vai ser boa. É muito leitão levantar. Oxe, já pôs. 59 dias. Aí, ó. E ele tem um bom anexo pra apartar, né? Ô, João, e você capa quantos dias? Era pra ter que aparar já e eu trabalhando lá e passou. Eu gosto de capar 15 dias. 15 dias, né? É. A hora boa é essa também. É. Já tá apartado, já tá com medo já, né? É, come bem, é. Não dá estresse, não. É. Eu tomei seco pra estar seco d'água ali, né? É isso aí. Um bonitinho. Tem quantos aqui? É 12. 12. Deu uma marranzinha só? É. 14. Aí, a época que eu só tinha 12 peitos, aí eu não... Só criou os 12. Ninguém aí... 2. Morreu. E me diga uma coisa, e quanto é essa pulmonha? Quanto já. Ô, Paulo Sérgio, compra essa pulmonha pra não levar, Paulo Sérgio. Comprou a pulmonha, Paulo Sérgio. Quantas pulmonhas você quer levar? Deixa eu ver aqui. Esse aqui, 27. 4. Eu tenho 200. Eu tinha 10 pulmonhas lá. Ai, 10 pulmonhas. Não vai mostrar de quê? Agora, me diga uma coisa. O senhor, o senhor vem de pulmonha aqui na região de Caetés. É Caetés que a gente tá. É Caetés. E se o pessoal quiser ligar? Tem o zap da minha mulher e o meu. Liga. Eu não sei de qual, não. Eu não tô acreditando. E não tem na camisa, não? Tem, não. Porque essa aqui é de outra empresa. Eita, meu Deus do céu. Então, meu povo, veja só. Eu vou andar aqui na desconto. Tem, desconto. Você paga 10. Eeeeeeeeeeeeeee! Olha, meu povo, tá aqui, viu? Tem aqui o... Eu sei. Olha. Tem aqui o telefone pra vocês entrarem em contato. Aqui em Caetés. Como é o nome do senhor mesmo? Antônio da Pamunha. Seu Antônio da Pamunha. A Pamunha é boa mesmo? Pois sim. Pronto. O comadre sabe. É firme, se virem gordo. Essa aqui é... Boa na medida, né? Minha comadre aqui, ela sabe. Se é boa, é ruim. É firme. É, é boa. Que saudade. Ele vem com pão de queijo também? Sim. Ah, pois ele vai comer um bom monte de qualidade. Ah, pão de queijo é bom demais, vai passar, Júlio? Tem qualidade ou não tem? Qualidade. O queijo dela é meu, que tem na redondeza. O queijo depende do queijo, hein? Oi, seu celular. Tá aqui. Eu já deixei aqui o telefone pro pessoal. O pessoal já viu. O Caco é só ligar. É o queijo. A mulher do queijo agora. Bora, amiga. Agora você vai falar do seu queijo aí. Liga aí as coisas como é que faz pra comprar. Como é que faz? Vem aqui, opa. Qual é o número que pode ligar pra comprar? Sem contato. É 9970184. Com DDD 87. Falar com? A Yana. A Yana. A Yana. A Yana. É. Chama, mundão. Hoje ela tem e eu vou ouvir falar. Aqui. Eu vou filmar você e filmar aqui dentro as palmas. Certo, certo. Vamos lá. Vamos lá. Quem tinha ainda mais? Dona Selva. Filma aí. Olha a palma. Eu tô vendo. A gente tá vendo já. Chama, mundão. Tá vendo? Quer quantos quadros? Cinco ali. É. Quero? Pega aí. Arrocha o moho. Ele tá pra vender por moho hoje. Nunca mais. Ele foi passando na loja. Nós tava falando. Ele nunca passa aqui não, moho. Vai passar virindo? Sim. É um cento pouco. Vai conseguir essa linha ali. Bom, meu menino. Estamos aqui na casa de João. Fizendo entrega da armarrão dele. Fizendo esse rapaz aqui. Da pomônia. Gostei. Gostei da pomônia. Gostei da pomônia. Acompanho a pomônia. Aí, mano. Vai chegar a pomônia neste ano. É isso aí, meu amigo. Só um agradecimento a vocês aí. João, você gostou da armarrão? Gostei. Isso é muito bom. Muito obrigado. Primeiro. Depois o Emerson vai lá, né? Pra dar uma olhadinha também na armarrão. E vai cantar também pra gente, né? É, é. A gente vai cuidar dela aí. Vai, irmão. E um abraço pra vocês todo mundo, viu? Olha, um rádio explica com Deus. Foi pra gente que o senhor... Como é seu nome? É Paulo. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Compartilhe com Deus. Ah, pois eu quero essa vibe do senhor, viu? Vamos embora agora pro vídeo. Vocês curtam, compartilhem, ativam o sininho e até o próximo vídeo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma